Seguem abertas as inscrições para a nona edição do Modern Sites, evento que acontece aqui na Fevale de 19 a 21 de maio no Campus 2 da instituição. E quem vai trazer mais informações pra gente é a coordenadora do evento, Joeline. Obrigada por atender a gente aqui da TV Fevale, muito boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Bom, as inscrições seguem abertas, né? Diferente do que eu falei antes, então é importante a gente registrar que elas têm mais um tempo aí pra se inscrever. Isso, na verdade as inscrições elas ocorrerão até o dia do evento, né? Nós teremos até o momento de credenciamento, teremos inscrições ainda para o evento. Então é importante ressaltar essas questões, porque na verdade nós estamos com bastante inscrições, é um grupo bastante importante de empresas que estão vindo, mas mesmo assim nós mantemos, decidimos manter as inscrições abertas até o dia do evento. Ok, vamos falar então um pouco mais o que é o Modern Sites, já é um evento consolidado, mas quem ainda não conhece? Exatamente. O evento Modern Sites, ele começou já há um bom tempo, nós estamos na nona edição, o ano que vem entramos numa edição comemorativa de 10 anos, e ele tem o propósito, na verdade, de promover discussões sobre moda, mas não somente a moda como criação, e sim a moda e suas relações interligadas com outras áreas. Então, na verdade, é propor um debate entre estudantes, comunidade e profissionais renomados, que nós buscamos trazer a todos os eventos, então para realmente debater, de fato, o assunto moda e interligações. Bom, o tema desse ano, inclusive, é moda, segmentação e conglomerados. Exatamente. A nossa proposta esse ano, ela veio num sentido de tentar abrir os olhos dos profissionais da área da moda para segmentações específicas que estão crescentes agora, mais direcionadas, e também para grandes parcerias entre empresas buscando uma maior fatia de mercado. Então, na verdade, é essa busca que a gente quer trazer aqui para a Fevale e para a região, um debate acerca das possíveis parcerias que se pode ter em relação a empresas, grandes empresas nacionais, em busca do atendimento das necessidades e desejos dos consumidores. Bom, a gente falava antes, né, tu comentavas que tem várias empresas, assim, de grandes nomes, né, por exemplo, a Havaianas vai estar participando, enfim, Morena Rosa. Então, acho que é importante a gente falar, né, dessas palestras, desses grupos que vão estar aqui na Fevale. É, nós priorizamos, na verdade, convidar tanto segmentação específica, mas também conglomerados de empresa, para que a gente tivesse uma maior abrangência e uma possibilidade de maior conhecimento sobre esses cases. Então, nós começamos com a programação na segunda-feira, dia 19 de maio, e serão três noites de evento, 19, 20 e 21 de maio. Então, na primeira noite, nós trazemos, inicialmente, uma professora, ex-professora da Fevale, Camila Scherer, ela vem falar exatamente sobre as palavras do Modern Sites. Ela vem esclarecer conceitos sobre segmentação e conglomerados. Inicialmente, é como decidimos abrir, vamos ver o evento. Posteriormente, nós temos, então, o grupo Rossetti, junto de uma representante da Rodia. Então, o grupo Rossetti, para quem não conhece, é responsável pela Valiser, que é uma empresa de lingerie, pela Companhia Marítima, que é uma empresa de beachwear. Essa é a segunda palestra da noite, e aí, a terceira palestra da noite, nós entramos já no segmento joalheiro, com a H-Ester, que é uma empresa de nome nacional e que tem projeção também no exterior. Bom, e essa é a primeira noite, né, que tu falaste, são três palestras, devem seguir, assim, essa programação, com cerca de três palestras por noite? Sim. Sim, na segunda noite, como nós temos também um conglomerado e ele detém grandes marcas, nós optamos por ter duas palestras, porque o tempo que nós temos, na verdade, pode se exceder um pouquinho. Então, a ideia, na verdade, nesse dia 20, é trazer o grupo Morena Rosa, através das suas marcas, que aí, eles trabalham com feminino, feminino jovem, feminino casual, masculino, infantil. O grupo Morena Rosa, ele detém não somente a marca Morena Rosa, mas também Maria Valentina, Zinco e Joy. Já na segunda parte do evento, né, a mesma noite, aí nós trouxemos o João Pimenta, que é um estilista de renome nacional, conhecido por estar no São Paulo Fashion Week. De moda masculina. Moda masculina, mas ele vem com o intuito de discutir a moda masculina, porque ele busca, no vestuário feminino, muitas referências. Então, ele propõe camisas com saias, volumes nos quadris. É uma proposta diferente do posicionamento do homem atual, né? Então, ele vem com esse intuito mesmo. É a proposta dele instigar as pessoas em relação ao segmento masculino. Bom, então são três dias de evento. As pessoas que querem participar são ligadas à moda, né? Ou qual é o público? Exatamente. Não somente, porque, na verdade, assim, esse ano nós temos uma abrangência maior. Como a gente vem falando de vários cases de sucesso no Brasil e de posicionamento estratégico de empresa, maneira de atingir um público específico, são estratégias. Então, assim, cursos de administração, empresários, design, gestão, enfim, diversos cursos podem, na verdade, suprir necessidades, até de conhecimentos de alguns cases específicos e de relações, parcerias. Então, ele não é um evento, neste ano, dedicado somente à moda. Ele é destinado à gestão como um todo. Gestão, no caso, da moda. Claro. Mas, de certa forma, a gente consegue aí uma maior abrangência de cursos e pessoas interessadas. E pode-se participar de um dia somente? Quem está acompanhando, se interessou por uma palestra, não tanto pela outra, ou não pode no outro dia, né? Exatamente. Nós temos aqui, dentro das propostas de eventos da universidade, nós temos um pacote. A gente busca fazer esse pacote, ele é para os três dias, né? E fazer por um valor bastante, vamos dizer, interessante, acessível, né? Para os participantes. Um bom custo-benefício, digamos assim. Exatamente. Até pelo grupo que a gente trouxe, né? Vai trazer agora, nessa semana. É importante ressaltar que, na verdade, a gente busca um valor acessível para o participante e tem possibilidade, na verdade, de poder parcelar as inscrições. Mas, na verdade, assim, e posteriormente, nós temos aí no dia 21, dentro da programação, nós iniciamos com duas marcas regionais. Mas, grande parte dos eventos do Moda Insights, ele teve três palestrantes nacionais e três palestrantes regionais. Esse ano, nós conseguimos fechar um grupo maior de empresas nacionais. Mas, nós não deixamos de olhar para o Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma ex-aluna nossa, que lançou uma marca e que, em pouco tempo, teve uma boa projeção, que é a FJ Moda Praia. E a proposta dela, na verdade, ela fez uma parceria estratégica com o Garota Verão. Então, ela vestiu todas as meninas. Ela se posicionou em pouco tempo no mercado. E é uma história nossa, né? Que eu acho que vale a pena. Um case de sucesso da Tervali. Exatamente. Até para estimular os acadêmicos da moda, né? Com certeza. Com certeza. O aluno se enxerga ali, né? Exato. Outra questão que vem, na verdade, nesse dia, nós temos três palestras, novamente. Que aí, começa, então, com a FJ Moda Praia. Posteriormente, é a Chica Bolacha, que é uma empresa que é destinada ao público feminino de Porto Alegre e região. Mas ela atinge um grande número de público, no sentido de, ela propõe a grade de tamanhos dela, do menor possível ao maior. Então, ela começa no 34. Quem é muito magrinha e tem dificuldade, consegue. Quem é mais gordinha, também consegue. Eles trabalham com um termo, tipo, all size, no sentido de todos os tamanhos. E eles caíram na graça das plus size, na verdade. Então, assim, é um atendimento. Eles não se colocam como plus size somente, porque eles atendem todos os tamanhos. Mas eles caíram nas graças delas. Então, assim, estão super bem aceitos pelo público. Bacana. Para finalizar esse evento, na verdade. Ah, temos mais uma? Finalizamos com Havaianas, então. Ah, sim, que eu tinha comentado no início. Exatamente, que a Ângela Irata, ela vem falar exatamente sobre esse posicionamento das Havaianas. Ela assumiu, na verdade, o momento em que as Havaianas foi projetada no sentido do exterior. Então, todas as estratégias, tudo, a Ângela que cuidou dessa parte, vamos dizer, de posicionamento de marca fora do Brasil. Então, ela vem contar esse case, essa história, através também da empresa dela, que é a Suriana. E ela tem uma empresa que presta consultoria sobre o mercado exterior, propondo, na verdade, posicionamentos de marca. Não é somente as Havaianas que eles atendem, eles atendem grandes empresas também. Ok, obrigada, Joeline. A programação, então, vai estar bastante intensa e a gente convida a todos a participar do evento semana que vem. Certo, muito obrigada. Eu queria deixar o site também para acesso, né? Caso as pessoas queiram dar uma olhadinha também com mais calma nos palestrantes, é www.fevale.br barra moda insights. Obrigada. Obrigada. Então, a gente lembra, né? As inscrições seguem abertas, podem ser feitas no atendimento do Campus 1 e 2 da instituição e também pelo site que a professora acabou de falar para a gente, fevale.br barra moda insights. Você vê todas essas informações aí na sua tela e o telefone para qualquer dúvida, 3586-8822. E o TV Fevale Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã, às 6h30.